Olá, meu nome é Sueli, sou enfermeira do Instituto de Genética de Erros e Náxicos do Metabolismo, onde trabalho há 13 anos com doenças raras e atendemos pacientes com doenças de fato. Venho aqui dizer para vocês que é um trabalho muito importante, não só com a terapia de reposição enzimática, mas também na educação e no cuidado com esses pacientes, e uma ajuda com a equipe multidisciplinar que realiza o trabalho humanizado. Ao longo desse tempo trabalhando com os pacientes com doenças de fato, observei que eles têm muitas queixas de dores nas articulações, no calor, eles sofrem bastante com as dores, dores de cabeça, enxaquecas, eles têm muita dificuldade também na época de arrumar trabalho, que eles têm medo de falar no serviço, que precisam fazer terapia de reposição enzimática a cada 15 dias, ficam preocupados, pois precisam estar se afastando do trabalho para realizar o tratamento. A nossa equipe ajuda com relatórios, atestados, quando tem problemas sociais, psicológicos, a gente caminha, os psicólogos que fazem o atendimento desses pacientes. Tchau, tchau.